A quinta etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra mostrou o que todo mundo esperava. Muitas disputas, belas ultrapassagens e adrenalina em cada curva. Confira! E hoje o Bahia Motor veio até Camassari, mais precisamente no Circuito Ferreirão. Cobri a quinta etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra e você vai conferir todos os detalhes agora, aqui no Bahia Motor. A quinta etapa do Campeonato Baiano do Recôncavo de Velocidade na Terra não poderia ter sido melhor. O Circuito Ferreirão em Camassari ferveu com a disputa e determinação dos pilotos. E os pilotos já estão na pista para dar a largada na quinta etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. O público amante do automobilismo compareceu em grande número e vibrou bastante com os pegas entre os competidores que correram nas categorias Speed, Kartcross e Turismo. Como já era esperado, as disputas pelos primeiros lugares foram ferozes e os líderes das categorias tiveram que dar tudo para se distanciar ainda mais dos adversários. Eles não economizaram nas derrapagens e ultrapassagens, mexendo com os ânimos de todos que assistiam a corrida. Na categoria Kartcross, o piloto Romero Sampaio não deu chances e cravou a primeira colocação, aumentando ainda mais a distância para o segundo colocado. Em segundo lugar chegou Alexandre Moraes e em terceiro ficou Antônio Moraes. Uma corrida maravilhosa, Bia, mais uma vez. Eu tive um probleminha no treino com a Sucatória, tive uma punição, tive que largar de último colocado. E graças a Deus deu tudo certo. Na largada eu larguei bem, comecei logo aí para a ponta e consegui terminar primeiro. Na segunda bateria eu larguei em primeiro, terminei em primeiro e graças a Deus deu tudo certo. Uma organização maravilhosa, uma pista novamente muito boa de se pilotar, muito compactada e graças a Deus deu tudo certo. Na categoria Speed, quem se deu bem foi o Maikel da Silva, que com a segunda vitória nas duas últimas etapas se aproximou de Reinaldo Lucas, que chegou em segundo, e Charles Barreto, que ficou com a terceira posição. Agradecer primeiramente a Deus, minha família que apoia, a equipe Paraná toda aí com algumas dificuldades. Na primeira etapa, primeiro motor, meu carro veio, fui ver, não pude acelerar muito. Na segunda, tive problema com a embreagem também, mas graças a Deus consegui o primeiro lugar. Na categoria Turismo, Leonardo Gozato chegou em primeiro lugar, consolidando a sua liderança. A segunda colocação foi dividida entre os pilotos Fernando e Antônio Neto e em terceiro lugar chegou o competidor Hamilton Santos. A gente veio trabalhando muito tempo nisso, porquanto a gente só ficou na segunda etapa, a gente conseguiu o primeiro, veio batalhando e hoje, até que enfim, vem a vitória. Foi bem acirrada a competição, o carro apresentou uns problemas na pista, mas ainda deu para chegar em primeiro. Só alegria. Só alegria. Após a quinta etapa, os líderes da classificação geral do campeonato são, na categoria Kartcross, Romero da Silva, na Speed, Reinaldo Lucas, e na Turismo, a liderança do piloto Leonardo Gozato. A quinta etapa do Campeonato Baiano do Recôncavo de Velocidade na Terra foi uma realização do Clube de Automobilismo da Bahia, supervisionado pela Federação de Automobilismo da Bahia e pela Confederação Brasileira de Automobilismo, com patrocínio do Governo do Estado da Bahia através do Faz Atleta e da distribuidora de combustíveis Petro Bahia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho